Gente, começando o Monster Hunter World. Então, saiba segura e forte, e que a estrela da Saffire, lenda o seu caminho. Monster Hunter World. O que é isso? O que é isso? O que? Não tem jeito! Nós estamos! Ei, diga o seu nome! O que é isso? 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 Eu não sou psíquica, mas eu tenho bastante bons olhos. Ah, deixe-me lá. Eu sou um A-lista mesmo. Ah, wow! A-lista mesmo. A-lista mesmo. A-lista mesmo. A-lista mesmo. A-lista mesmo. A-lista mesmo! Aaaaaaah! Olá, alguém está lá? Oh, é você! Olha o que aconteceu com o barco! Temos que fazer algo! Não é seguro aqui! Eu tenho uma ideia! Aqui! Lá! Seja bem! Lá! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E não é espada. Tchau. 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 Jovem! Ei! Você está bem? Vamos lá. Ok. Estou carregando. Estou carregando. Asteria. Eu gosto. O resto da 5ª já estão aqui. Você é o último de chegar. Ok. Ok. Estou aqui. Eu preciso descargar a sua espalda. Ainda não. Ei! Vocês conseguimos. Você está bem, Pilar. Olha só quem está aí. Estou vivo. Estou bem, não é? E nós não conseguimos encontrar você também. Quem está começando a espalhar bolas? Você nos assustou. Nós estávamos falando de ir para procurar você. Tudo bem, tudo bem. Ei! Nós precisamos de uma roupa. Desculpa. Vamos lá. Até mais. Isso aqui é o nosso prédio. Acho que o nome diz tudo. Olha só as pessoas. Estão. incrível, certo? Nós temos tudo aqui. Nós temos os pesquisadores para fazer tudo o exploramento. Os pesquisadores para fazer a pesquisa. Os técnicos para continuar. Esse lugar é o coração da Comissão. Espere um minuto. Obrigado, senhor. Tem um... Obrigado para a Estela. No reputations precede you. Well, off you go. Okay, I'll give you the grand tour. Let's start by looking for your pallet card. This is our stockpile. They carry most of the basic necessities. You should drop by later to see what they have. Next is the smithy. It's this way. Over here. You're with the Commission's Fifth Fleet, right? The old man in charge, my grandfather, was with the first. That was a long time ago. Me? Not with any fleets anymore. Born and bred right here. Never even been to the old world. Here's our smithy. This is where you can craft weapons and armor. You'll be here a lot. Wow! Look at this place. Want to check it out? Ooh, it's toasty in here. Next up is the canteen. Let's check it out. Okay. The canteen? I am so there. Mmm. Over here. É uma cantea escuridora, gente, faz tempo que eu não vi isso não, olha o cunho Também sabia Eu sei que vocês estão todos aqui, deixe-nos começar a cunho Depois de traçar um dragão de velho migrativo ao mar A 5ª fluta finalmente chegou na Estera Dê-los um bom bom Eles são um bom grupo, comradeiros que vão ajudar a ver os longos esforços de pesquisa Finalmente, você gostaria de dizer algumas palavras? Obrigado, senhor Estamos prontos para rodarmos nossos esforços e pegarmos as mãos Esse aqui é a equipe da comissão Vocês devem todos se conhecerem Estou ansioso Estou ansioso Agora, agora para o negócio O próximo monstro para fazer o Eldercrossing é o nome de Zora Magnaros É um grande monstro com uma montaña de fogo O trabalho de pesquisa é descobrir exatamente porquê Elderdragons migratam para o novo mundo Elderdragons estão com nós desde o início do tempo Aterrindo o ecossistema, reshapando a terra Aterrindo desastres em sua mente Uma vez em década ou outra Eles flogam para este continente Mas por que razão? Com a 5ª ajuda? Nós vamos encontrar o lago perdido Aqui, aqui Agora nós estamos falando Aterrindo, o tempo é Eu preciso que você se concentra em investigar sobre o problema de Jagras E segurar um esterro Estou comprando o back ofício Empezarmos a investigar sobre o habitat do Jagras E descobrir o que eles podem fazer Atenso, nós estamos lá, senhor Todos eles vamos lá em poder Obrigado. Over here. Head inside your room so you can grab yourself a weapon. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Estou em vez de estar falando. Ei! Está bem na hora. Estou bem na hora. Ei! Estou no tempo. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like e ative o sininho, abraço aos cavalheiros, um beijo, as damas, fiquem com Deus, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, siga-me no Twitter e no Facebook e até o próximo vídeo.